A farmácia escola foi implementada no Centro de Ciências da Saúde em 1985. Sua principal atividade é oferecer para a comunidade universitária medicamentos, correlatos, perfumaria e produtos manipulados de uso externo. Além disso, os estudantes têm ainda a oportunidade de realizarem o seu estágio curricular. O local já passou por várias mudanças e em outubro foi aprovada a reforma da fachada. Depois de quase dois meses, a farmácia está com a cara nova. A reforma da fachada pretende dar mais visibilidade para a farmácia e fazer com que toda a comunidade conheça e possa usufruir dos seus serviços, que beneficiam também os usuários do hospital universitário. Nós trabalhamos diretamente com a farmácia do USMI, então quando eles precisam de algum produto manipulado, em especial o creme com sulfadiazina de prata, eles nos pedem bastante creme com ureia. Além disso, o setor de radioterapia do hospital universitário, nós temos um trabalho junto com esse setor, que foi o desenvolvimento de um creme para o pessoal que faz a radioterapia. A radiação nesses pacientes causa uma lesão na pele, que atualmente está sendo tratada com o creme que nós oferecemos aqui na farmácia escola pelo preço de custo. A gente visa na farmácia escola o ensino. Nós não temos uma visão de lucro, não se busca lucro, tanto que os produtos são vendidos a preço de custo para repor as matérias-primas. E a gente tenta sempre o comprometimento do aluno com o ensino. O ensino é o nosso principal carro-chefe. Cada vez mais a gente está tentando trazer alguma coisa nova, novas formulações. A farmácia escola fica no prédio 26, anexo ao CCS, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia, e da 1h30 até as 4h30 da tarde. A farmácia escola fica no prédio 27, anexo ao meio-dia, e da 1h30 até as 5h30 da tarde. e da 1h30 até as 5h30 da tarde. A farmácia escola fica no prédio 27, anexo ao meio-dia,